Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal no YouTube. É o Edu da Wondershare Recovered It, a principal e eficaz ferramenta de recuperação de dados. No episódio de hoje, vou ajudá-lo a corrigir o problema o Windows 10 não desliga. Se você é novo neste canal, certifique-se de clicar no botão inscrever-se logo aqui abaixo e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. E se esse vídeo for útil para você, clique no botão compartilhar. Primeiro vamos ver por que o Windows 10 não desliga. Antes que eu pudesse ajudá-la a corrigir o problema, primeiro vamos entender o motivo pelo qual o Windows 10 não encerra. Pode haver vários motivos para esse problema surgir. Esses motivos incluem inicialização rápida, atualização do Windows incompatível, arquivos de sistema corrompidos, problemas de BIOS. Quaisquer que sejam os motivos, mostrarei 8 soluções simples que você pode usar e resolver esse problema em um piscar de olhos. Vamos ver a primeira solução para tentar corrigir o problema. Force o desligamento do computador. Uma maneira de corrigir esse problema é cortando a fonte de alimentação. Antes de fazer isso, gostaria de dizer que este não é a forma preferida, pois vários outros problemas estão associados a ele. Quando você desliga o sistema da energia, isso pode danificar a fonte de alimentação ou danificar vários componentes do computador, como o placa-mãe, por exemplo. Como é necessidade do momento, você pode experimentar aqui. Siga as etapas que irei indicar para obter melhores resultados. Primeiro, pressione e segure o botão liga-desliga do PC por cerca de 5 a 10 segundos. Segure até que o computador desligue completamente. Em seguida, você deve remover todo o sistema de alimentação por aproximadamente 5 a 10 minutos. Você precisa remover a bateria se estiver usando um laptop ou desconectar o cabo de alimentação se estiver usando o PC. Inicie o computador novamente e desligue-o da maneira normal, como sempre faz. Se ele for encerrado, você está pronto para prosseguir. Depois de tentar a primeira solução, solução, nesse caso ela não funcionar, vá para a próxima solução, que é desativar a inicialização rápida. Solução 2. Desative a inicialização rápida para consertar o computador que não desliga. Para executar o seu PC 30 vezes mais rápido do que a inicialização normal, existe uma opção de inicialização rápida no Windows 10. É basicamente a combinação do modo de suspensão e da função de logout. Em várias ocasiões, a opção de inicialização rápida pode interferir no processo de desligamento. Por esse motivo, pode ser necessário desativar essa opção. Aqui está como você pode fazer isso. Primeiro, abra o painel de controle em seu computador. Pesquise as opções de energia e clique nele. A seguir, no painel esquerdo, você encontrará a opção Escolha o que os botões de energia fazem. Clique. Selecione a opção de alterar configurações que não estão disponíveis no momento. Na frente da opção Ative inicialização rápida, você notará que existem algumas caixas de seleção. Você precisa desmarcar todos eles e salvar as alterações. Fecha a janela depois de fazer isso. Se a inicialização rápida foi ativada, seu problema pode ser resolvido depois de desativá-lo. No entanto, se ainda não funcionar, você pode tentar executar um desligamento completo. Solução 3. Execute um desligamento completo usando a tecla Shift. Executar um desligamento completo usando a tecla Shift é relativamente fácil e simples. Existem duas etapas principais que você precisa seguir. Primeiro, você precisa abrir o menu iniciar e selecionar o botão Liga-desliga. Em seguida, enquanto clica na opção Desligamento, você também precisa manter pressionada a tecla Shift no teclado. Depois de fazer isso, você precisa soltar a tecla Shift. Em seguida, ele executará um desligamento completo. Esta solução simples provavelmente pode resolver o seu problema. Caso isso não aconteça, você também pode tentar a solução 4, usando o prompt de comando para desligar o Windows. Solução 4. Use o prompt de comando para desligar o Windows. A maioria das pessoas não sabe disso, mas você também pode desligar o Windows simplesmente usando o prompt de comando. Aqui está como você pode fazer isso. E abra o prompt de comando como administrador. Digite o comando shutdown espaço barra para direita S espaço barra para direita F espaço barra para direita T espaço zero e pressione Enter. Caso você queira reinicializar o sistema após desligar totalmente o Windows 10, você precisa executar o comando shutdown espaço barra para direita R espaço barra para direita F espaço barra para direita T espaço zero. Digitar comandos repetidamente pode ser uma tarefa assustadora. Portanto, a melhor abordagem seria criar e salvar um arquivo em lote. Solução 5. Crie um arquivo em lote para encerrar o Windows. A criação de um arquivo em lote permitirá que você desligue o seu Windows com apenas um clique. Para fazer isso, siga estas etapas. Primeiro, venha no menu iniciar e pesquise por Notepad e clique para acessá-lo. Digite o mesmo comando como você fez anteriormente no bloco de notas. Salve o arquivo do bloco de notas. Para isso, você precisa clicar no menu de arquivos no topo, clique em salvar e ele será salvo no seu computador. Certifique-se de salvá-lo na área de trabalho para acessá-lo facilmente. Digite o nome do arquivo e escreva um ponto. Seria melhor se você escrevesse a extensão do arquivo como .bat. Isso ficará dessa forma, shootdol.bat. Como você poderá ver o arquivo, certifique-se de clicar com o botão direito sobre ele e selecione executar como administrador para desligar o sistema. Se desejar, você pode selecionar o arquivo para ser executado como administrador sempre. Isso tornará as coisas ainda mais fáceis, reduzindo o seu tempo. Vá para as propriedades do seu arquivo clicando com o botão direito no atalho criado. Depois de acessar as propriedades, vá até a aba Atalhos e clique na opção Avançado. Na frente da opção Executar como administrador, aparecerá uma caixa. Você precisa marcar essa caixa e clicar no botão OK. Sempre que quiser desligar o computador, tudo que precisa fazer é clicar neste arquivo. Isso deve funcionar para você. Se você quiser tentar de outra forma, verifique a próxima solução. Inicialize o computador no modo de segurança e cancele a inicialização automática. Você pode resolver o problema de o Windows 10 não desliga, iniciando o Windows no modo de segurança. Siga essas etapas simples e você conseguirá facilmente inicializar o computador no modo de segurança. Clique no botão reiniciar enquanto segura a tecla Shift. Depois de ver um menu, selecione Solucionar problemas, opções avançadas, configurações de inicialização. Clique no botão reiniciar. Ao clicar no botão reiniciar, o computador será reiniciado e mostrará o menu. Lá você pode ver várias opções que variam de 1 a 9. Você precisa selecionar 4 e 5 para ativar o modo de segurança. Além disso, se você deseja desativar a reinicialização automática, você precisa selecionar 9. Este método ajudará a resolver o problema. No entanto, caso isso não consiga resolver o problema de desligamento do PC, você pode tentar usar o solucionador de problemas. Solução 7. Use o solucionador de problemas para resolver o PC não desliga. Usar a solução de problemas do Windows também pode ser uma ótima maneira de resolver esse problema. Para isso, basta seguir estes passos. Primeiro, abra as configurações do seu sistema e clique na opção atualização e segurança. Na barra lateral esquerda, você verá diferentes opções. Selecione a solução de problemas. Em seguida, clique na opção liga-desliga, que você pode ver no painel do lado direito. Depois de fazer isso, clique em executar o solucionador de problemas. E pronto! Isso identificará todos os problemas em seu Windows e em seguida os corrigirá. Depois de corrigir os problemas, você pode esperar que o computador desligue normalmente. Isso pode ajudar a consertar o PC que não desliga. Caso o contrário, você pode executar a ferramenta verificador de arquivos do sistema Windows para corrigir esse problema. Solução 8. Execute a ferramenta verificador de arquivos do sistema Windows. Executar a ferramenta de verificador de arquivos do sistema de Windows é outra solução que pode te ajudar. Para isso, basta seguir essas etapas simples. Primeiro, você deve fazer login em seu Windows 10. Em seguida, clique na barra de pesquisa no canto inferior esquerdo e digite o prompt de comando. Quando o ícone do prompt de comando aparecer, clique com o botão direito nele e execute-o como administrador. Dentro do prompt de comando, você precisa escrever o comando nfc espaço barra para a direita scan now. Finalmente, o verificador de arquivos do sistema começará a ser executado e quando for concluído, você verá uma mensagem completa. Além disso, também identificará violações de integridade se houver alguma. Quando você força o desligamento do seu PC, há uma grande chance de você perder seus dados. No entanto, você não precisa se preocupar, pois eu vou lhe dar uma dica bônus sobre como recuperar dados perdidos devido ao desligamento forçado do Windows usando o Recoverit. Recupere dados perdidos devido ao desligamento forçado do computador. O Undershare Recoverit é uma ferramenta fantástica que pode ajudá-lo a recuperar seus dados importantes com apenas três etapas simples. Aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, baixe o Recoverit em seu computador. O link está aqui na descrição. Em seguida, você precisa selecionar um local específico para começar a recuperar os arquivos. Quando terminar de selecionar a unidade, clique em iniciar e o software irá iniciar o processo de digitalização. Enquanto o processo de verificação está em andamento, você pode adicionar filtros ou pausar o processo de verificação ou parar de executá-lo de acordo com sua preferência. Caso você acredite que a varredura normal não atendeu ao seu propósito, você pode tentar a opção de recuperação avançada. Isso realiza uma pesquisa aprofundada. Esta é a etapa final onde você pode visualizar e recuperar arquivos perdidos. Você pode ver os arquivos recuperados assim que o processo de digitalização for concluído. Você pode visualizar cada arquivo clicando nele. Depois de confirmar os arquivos, certifique-se de salvá-los clicando em recuperar. Você precisa garantir que ao alocar o caminho para salvar os arquivos, escolha um caminho diferente em vez do mesmo caminho de onde os dados foram perdidos. Isso é tudo por hoje. Espero que você tenha obtido algumas informações valiosas com o vídeo de hoje. Certifique-se de tentar cada uma dessas soluções até que o problema seja corrigido. Se você gostou do episódio de hoje, clique no botão inscrever-se logo aqui abaixo e compartilhe com seus amigos. Você também pode comentar aqui abaixo o que você deseja ver aqui no canal. Será um prazer ler os seus comentários. E caso você tenha gostado do vídeo, deixe aí o seu joinha e a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Tchau, tchau!